Música Nesta semana as aulas do Saber Direito são sobre processo e procedimentos criminais. E o convidado sabe quem é? É o especialista em ciências penais, professor na Academia da Polícia Militar de Brasília e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal, Andriu Fernandes Farias. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.just.br Você sabe, pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Sejam bem-vindos mais uma vez, meus amigos, para mais um programa Saber Direito. Eu sou o Andriu, professor de Direito Processual Penal e advogado e milita na área criminal. e nós estamos conversando sobre o quê? Nós estamos batendo um papo sobre processo e procedimentos criminais. Fazendo uma breve recapitulação do que nós já conversamos aqui, vimos na primeira aula a trilogia da estrutura processual e a classificação dos procedimentos, comum, especial, comum, pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. E, em seguida, começamos a tratar da morfologia, começamos a tratar do procedimento ordinário. Tá certo? Na aula que antecedeu a esta, o que é que nós vimos? Chegamos até o final do rito ordinário, na audiência una de instrução, debates e julgamentos. Vimos, um, oferecimento da denúncia ou queixa. Dois, o juiz recebe ou rejeita a denúncia ou queixa. Se o juiz rejeitar, cabe recurso no sentido estrito. Se o juiz receber a denúncia ou queixa, porque tem o mínimo de provas, quanto à autoria e materialidade e as outras condições da ação penal, ele vai fazer o quê? Vai mandar citar o acusado para que o acusado, em 10 dias, apresente uma resposta à acusação. Depois da resposta à acusação, abre-se com base no artigo 409 do CPP, ouve-se o Ministério Público, abre-se vista para o Ministério Público, para, em 5 dias, se manifestar sobre a resposta da defesa. E, em seguida, depois da oitiva do MP, tá certo? Então, um, oferecimento, dois, recebimento, três, resposta à acusação, quatro, oitiva do MP. Então, depois do número quatro, depois da oitiva do MP, nós vamos para onde? Para o cinco. Uma possibilidade de absorção sumária. Então, se... Aí, vejam, a gente viu a possibilidade de absorção sumária naquelas hipóteses, né? Atipicidade manifesta a presença de causa excludente da licitude, presença manifesta de uma causa excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, e presença de uma causa extintiva da punibilidade. Se o juiz não absorve sumariamente, o que o juiz faz? Designa a audiência única de instrução, debate e julgamento. Vimos que essa audiência deve ser realizada em até 60 dias e começamos a verificar qual é a sequência de atos dessa audiência única de instrução, debate e julgamento. Então, vejamos. Vamos voltar. A audiência começa com o quê? Com as declarações do ofendido. Quem é o ofendido? A vítima. Então, a vítima fala. Olha o tício, isso foi na minha casa, entrou, invadiu a minha casa, e lá estando, subtraiu, etc, etc, etc. Depois, vamos fazer o quê? Inquirição das testemunhas de acusação. E depois das testemunhas de acusação, vamos ouvir as testemunhas de defesa. Disse aos senhores na aula passada que essa ordem pode ser invertida se e somente se a defesa concordar, mas tem uma hipótese, e foi aqui exatamente o ponto que paramos na aula passada, tem uma hipótese que mesmo, não é mesmo, se é a anuência da defesa, eu vou ter essa inversão da ordem. Por exemplo, uma testemunha de acusação falando depois de uma testemunha de defesa. E onde encontra-se essa exceção? Essa exceção se encontra no artigo 222 do Código de Processo Penal, que é a oitiva de testemunha através de uma carta precatória. Então, primeiro, vamos entender o seguinte, quando que eu vou ouvir alguém por carta precatória? Eu vou ouvir uma pessoa por intermédio de uma carta precatória quando a testemunha residir fora da comarca do juízo processante. Então, quando a testemunha residir, por exemplo, o processo corre em Belo Horizonte. E aonde a testemunha reside? A testemunha reside em Brasília. Como essa testemunha muitas vezes vai ser ouvida? Mediante carta precatória. Então, nessas hipóteses de ingressão de testemunha por intermédio de carta precatória, eu posso ter o quê? A inversão da ordem. André, como assim? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o artigo 222 do Código de Processo Penal, principalmente o seu parágrafo primeiro e parágrafo segundo, isso vai ficar bastante claro, e depois vamos comentar eles para ficar claríssimo na sua cabeça. Vamos lá, artigo 222 do CPP. Olha aqui, gente. Diz o Código, aspas, A testemunha que mora fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim, carta precatória com prazo razoável intimada às partes. Muita atenção agora no parágrafo primeiro. Olha o que nos diz o parágrafo primeiro, sobre a carta precatória. A expedição da precatória não suspende, não suspenderá a instrução criminal. O que ele quer dizer com isso? O juiz deprecante, está aqui, o processo está correndo em Brasília, por exemplo. O juiz deprecante falou assim, olha, a acusação pediu para ouvir o Pedro. E o Pedro mora onde? O Pedro mora em Recife. Está certo? E aí o juiz de Brasília vai pedir que o juiz de Recife, então o juiz de Brasília deprecante, vai pedir que o juiz de Recife, deprecado, ouça lá em Recife o Pedro. Essa é testemunha de acusação ou defesa do Pedro? Pedro, testemunha de acusação. Nesse caso, o que diz o parágrafo primeiro do 222? A instrução não vai parar. Ou seja, o juiz de Brasília falou, ó, ouve aí o Pedro para mim. E aqui em Brasília, o que vai acontecer com a instrução? Vai continuar. Então, por exemplo, eu ouvi João e Maria, que eram testemunhas de acusação, e o Nicolau e o Bartolomeu, que são testemunhas de defesa, só podem ser ouvidos depois do Pedro lá em Recife? Não. O Nicolau e o Bartolomeu, que são testemunhas de defesa, vão ser ouvidos. Ainda que o Pedro, testemunha de acusação que está lá em Recife, não tenha sido o quê? Ouvido. Então, cuidado com essa hipótese do artigo 222 do Código de Processo Penal, que no caso de inquirição de testemunha por intermédio de carta precatória, a instrução não se suspende. Ou seja, indiretamente, eu posso ter uma inversão da ordem. Voltando. Instrução. Como é que é a audiência de instrução? Declaração do ofendido. Depois da declaração do ofendido, inquirição das testemunhas de acusação e de defesa. Nesta ordem, primeira acusação, depois defesa. Tem exceção? Tem exceção. Quando? Quando a defesa concordar, aquecer, ou quando nos casos de carta o quê? Precatória. Então, depois das testemunhas, depois de inquirir testemunhas de acusação e defesa, eu vou para onde? Eu vou, segundo vai nos dizer aqui o artigo 400 do Código de Processo Penal, eu vou para os esclarecimentos, diz aqui, após a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, vamos para os esclarecimentos dos peritos. Então, depois da declaração do ofendido, testemunha de acusação e defesa, três, esclarecimento dos peritos. Depois dos esclarecimentos dos peritos, eu vou para as acareações, para a acareação. Vamos acarea. Tem divergência no depoimento das testemunhas, etc. Depois da acareação, eu vou para o reconhecimento de pessoas e coisas. Um meio de prova. Um dos meios de prova eu tenho. Como é que eu posso fazer prova? Testemunha, documento. Um dos meios de prova é qual? É o reconhecimento. E aqui eu não posso me furtar de trazer a informação a você que está nos assistindo. Qual é a informação que eu reputo de interesse público e de suma relevância? São os estudos da pesquisadora Elisabeth Loftus. O que Elisabeth Loftus estuda? Ela é uma psicóloga que estuda falsas memórias. Sim, e o que isso tem a ver com o rito ordinário, audiência única de instrução, debate de julgamentos, é porque ela não estuda o que a pessoa esquece. Ela estuda o que as pessoas lembram. Está claro? As falsas memórias. O que as pessoas lembram. E um dado interessante. Depois, se você tiver interesse, pode pesquisar a Elisabeth Loftus. O que é que ela percebeu? Ela viu três casos, me perdoe, 300 casos em que as pessoas tinham sido condenadas e eram inocentes. Então, ela pegou 300 casos da famosa cifra de injustiça. O que é a cifra de injustiça? Quando eu condeno um inocente. Então, ela pegou 300 casos de pessoas inocentes que foram condenadas. Condenadas. Tá, André? E aí? O que é que ela apurou? Desses 300 casos de pessoas que foram condenadas e eram equivocadamente, de erro judiciário, porque as pessoas eram inocentes, três quartos. Eu disse, três quartos dessas pessoas que foram condenadas, foram condenadas, sabe, com base em quê? Com base em testemunha ocular, que eles chamam de eyewitness, reconhecimentos equivocados. Não estou entendendo. Dessas 300 pessoas que foram condenadas injustamente, injustamente, três quartos foram condenadas com base em quê? Com base em um reconhecimento. Equivocado. Com base em uma testemunha ocular equivocada. Gente, são três quartos de 300 casos. Ela trabalhou, ela conta a história de uma dessas pessoas que foi condenada e era inocente, de um rapaz que foi injustamente condenado por um estupro, passou cinco, dez anos na prisão, até conseguir, ele foi condenado pelo estupro, depois de cinco, dez, quinze anos, apareceu um real estuprador, falou, não, não foi ele, foi eu, fizeram o exame de DNA e comprovaram que realmente não tinha sido esse rapaz, tinha sido esse outro que apareceu posteriormente. Esse rapaz que foi condenado justamente, porque foi reconhecido, ele não foi condenado com base em nada. A vítima disse, na instrução preliminar, na fase de investigação, por exemplo, no inquérito policial, olha, eu acho que realmente foi esse rapaz aí. Vamos denominar aqui hipoteticamente Tício. Eu acho que foi Tício. Na audiência, em juízo, sabe o que a vítima falou? Eu tenho certeza que foi ele. Eu tenho certeza que foi ele. Você acha que essa vítima falou isso por má fé? Provavelmente não. Provavelmente ela acreditava que realmente tinha sido aquele rapaz que o tinha violentado. Só que ela estava tendo o quê? Uma falsa memória. Então nós temos que tomar muito cuidado com o reconhecimento. Esse rapaz, só para, ela conta no caso, ele morreu depois de ser solto, foi liberado, etc. Ele perdeu todas as suas economias porque o processo custa dinheiro. Ele perdeu a noiva porque o estado emocional dele mudou, ele que era um rapaz tranquilo, começou a ser um rapaz mais angustiado, agressivo, perdeu a então noiva. E aos 35, ele entrou com a ação contra o estado pelas pessoas que prenderam ele injustamente e no dia ou na véspera do julgamento da ação cível, ele sofreu um ataque fulminante, um infarto fulminante no coração e morreu por conta do estresse. Então, essas questões de prova no processo penal são muito delicadas, muitíssimo delicadas. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do reconhecimento. Só para você ter ideia, narra o folclore aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, por exemplo, que certa feita em uma delegacia de polícia, estava-se fazer o reconhecimento das pessoas, proceder ao reconhecimento judicial, com base no artigo 226 do Código de Processo Penal. E aí, o advogado da causa estava faltando pessoas para o reconhecimento e o advogado falou para o delegado, não, pode deixar que eu vou lá completar para a gente fazer o reconhecimento aqui rapidinho, etc. E aí, o advogado entrou para fazer o reconhecimento e a vítima, o ofendido, reconheceu o advogado como sendo aquele que teria o quê? Praticado o crime. E aí, o advogado falou assim, não, tudo bem, agora vamos formalizar o auto de reconhecimento, não é mesmo? Porque isso aqui é o quê? Um verdadeiro absurdo. Então, casos de falsas memórias, de reconhecimento, eu reputo essa informação de utilidade pública. Só para vocês terem ideia de como é que funciona, por exemplo, ela fazia, ela fez essa pesquisa empírica, isso aí, várias pesquisas. Ela perguntava, ela mostrava a cena, simulava um acidente de carro. Simulava um acidente de carro. E aí perguntavam para as pessoas, fazia a pergunta, qual é a velocidade do carro quando aconteceu o acidente? As pessoas diziam, por exemplo, 60 km por hora. Aí ela mudava a pergunta. Falava assim, qual a velocidade do carro quando os carros se esmagaram? E aí, a velocidade também mudava. As pessoas diziam, não mais 60, as outras diziam 100, 120, 80 km por hora. A depender de como a pergunta era formulada, inclusive, nos estudos dela, ela constatou que as pessoas descreviam coisas que sequer existiam. E não descreviam por má fé, descreviam por falsas memórias. Por falsas memórias. É interessantíssimo, estudo da professora Elizabeth Loftus, ela conclui uma das suas palestras dizendo, hoje em dia, eu que me debrucei sobre o cérebro humano, sobre como que as pessoas se recordam, como que as pessoas lembram, eu cheguei à seguinte conclusão. Não é porque uma pessoa te diz algo e ela te diz com veemência, te diz com coervencimento, não é porque quando ela te diz isso, ela te diz e se emociona que isso seja verdade. E não por má fé dela, mas porque ela pode, né, estar tendo o que chama-se de falsa memória. Tá claro, gente? Então, cuidado com o reconhecimento judicial, cuidado com o reconhecimento judicial, aí eu poderia me debruçar aqui sobre o reconhecimento outros problemas que a gente tem sobre o reconhecimento, que é o que? a negativa de vigência muitas vezes que acontece com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Como nós sabemos, o reconhecimento, ele tem um rito. Primeiro a pessoa deve descrever a pessoa que deve ser reconhecida, depois aquela pessoa vai ser colocada ao lado de outras que com ela guardem semelhança. Mas muitas vezes na prática esse procedimento 226 é relativizado, infelizmente. Mas vamos dar sequência. Declarações do ofendidos, audiência de instrução. Vamos lá, voltando. audiência de instrução, como é que começa? Declarações do ofendido. Dois, testemunho de acusação e defesa. Três, peritos. Quatro, acariação. Cinco, reconhecimento de pessoas e coisas. E por fim, seis, o último ato da instrução. Qual é o último ato da instrução? O último ato da instrução é o interrogatório do acusador. É o interrogatório do réu. Como se dá então isso? Depois de ouvir ofendido, testemunho, perito, acariação, reconhecimento, fazer tudo, qual é o último ato da instrução? O interrogatório do acusado. Informação importantíssima para vocês. Foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ação penal 528, o AP 528. Como nós sabemos, essa mudança, quando que o interrogatório antigamente era o primeiro ato da instrução? Então, antigamente, interrogatório é o primeiro ato. Agora, o interrogatório culminou para, voltou a ser o último ato, passou a ser, me perdoem, passou a ser o último ato da instrução. Essa mudança foi operada pela lei 11.719. Ocorre que, essa mudança na lei 11.719, como eu disse lá atrás na primeira aula, o nosso sistema de procedimentos criminais, ele é caótico. Eu tenho vários e vários procedimentos. essa alteração da lei 11.719 só modificou o Código de Processo Penal e não os demais ritos. E aí, passou a controvérsia. Lá na lei de drogas, por exemplo, em que o interrogatório não é o último ato de instrução, é um dos primeiros atos de instrução, por exemplo. Lá na lei de drogas, o interrogatório vai continuar sendo o primeiro ato da instrução ou vai passar a ser o último ato da instrução. E aí, começaram a ter algumas divergências. Entendiam alguns doutrinadores, por exemplo, que não. Porque qual é a controvérsia? Só para que fique bem clara a controvérsia. Alguns vão dizer o seguinte, Código de Processo Penal, norma geral. Lei de drogas, a lei de drogas, por exemplo, norma específica. E, vamos dizer, todos sabem que lei especial prevalece sobre lei geral. Nesse caso, por mais que o Código de Processo Penal diga o interrogatório é o último ato da instrução, isso só vai se aplicar ao Código de Processo Penal ou ao rito ordinário. Aqui, no rito, por exemplo, dos crimes de competência originária do STF ou nos crimes previstos na lei de drogas ou lei antidrogas, na lei 11.343, vai prevalecer o seu próprio rito. Mas, em decisão louvável, uma belíssima decisão, o que nos ensina o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler aqui um informativo em que constou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Foi na ação penal 528, 2011. Disse o seguinte, aspas, informativo, a lei 11.719, de 2008, que alterou o momento em que é efetuado o interrogatório, transferindo-o para o final da instrução criminal, incide nos feitos de competência originária do STF, cujo mencionado ato processual ainda não tenha sido realizado. Considerou-se que o artigo 400 do CPP, em sua nova redação, deveria suplantar o estatuído no artigo 7º da lei 8.038, de 90. A lei 8.038, de 90, o artigo 7º, é o que disciplina o rito especial dos crimes de atribuição originária de processo originário pelo STF. E por que que o Supremo Tribunal Federal entendeu assim que esse artigo, as disposições do artigo 400 do CPP, o interrogatório como último ato da instrução, deveria ser aplicado no rito da lei 8.038, de 90? Disse, haja vista possibilitar ao réu o exercício de sua defesa de forma mais eficaz. Continua, aduziu-se que essa mudança concernente à designação do interrogatório conferida ao acusado, conferiria, me perdoem, conferiria o acusado a oportunidade para esclarecer divergências e incongruências que eventualmente pudessem surgir durante a fase de consolidação do conjunto probatório. Agora, esse aqui é o fundamento, que é muito importante, olha só, registrou-se, tendo em conta a interpretação sistemática do direito, que o fato de a lei 8.038, de 90, ser norma especial em relação ao CPP, não afetaria a orientação adotada, porquanto, inexistiria na hipótese incompatibilidade manifesta insuperável entre ambas as leis. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal está nos ensinando? Que não existe incompatibilidade entre o artigo 400 e o estatuído na lei 8.038, de 90. O que o ministro Luiz Fux advertiu? Olha só. Acrescentou que o entendimento poderia ser estendido à lei 11.343, de 2006, que é a lei de drogas, que também prevê o interrogatório como o primeiro ato do processo. Então, vejam só. O que o Supremo Tribunal Federal sedimentou? Que essa mudança que nos foi brindada com a lei 11.719, 2008, que alterou o artigo 400 do Código de Processo Penal, colocando o interrogatório como o último ato da instrução, deve ser estendida para os demais procedimentos em que o interrogatório não seja o último ato da instrução. Tranquilo, gente? Então, olha, eu estou acabando a instrução. Só que, vamos fazer uma observação. Diligências. Às vezes, surge a necessidade de ser realizada uma diligência, tá certo? Que essa tal necessidade, ela se origina, ela emerge no curso da instrução. Querem um exemplo concreto? Vamos imaginar aqui um exemplo que isso poderia ocorrer. Imagine que nós estejamos apurando um crime que, sei lá, lesão corporal, a depender da se grave, gravíssima, que combinaria com o rito ordinário. Vamos imaginar essa hipótese. E aí, a situação é o seguinte. Vamos imaginar que, todo dia, Mévio, tá certo? Vamos imaginar aqui. Mévio passa na rua, em frente à casa de Tício. Tício mora em uma sobreloja, tá certo? Ele mora, o apartamento dele é na sobreloja, em cima de uma padaria. Claro? Tem uma padaria embaixo, em cima da padaria, o Tício mora, reside lá. para subir na casa do Tício tem uma escada e na lateral dessa escada tem um vidro. Então, eu tenho um comércio aqui. O que é esse comércio aqui? Comércio, você está vendo comércio? Aqui eu tenho uma padaria e em cima da padaria mora o Tício. Como que o Tício chega em casa? Ele passa por uma porta aqui que tem uma escada que leva à sua casa. Claro. Ao lado dessa escada tem um vidro. Vamos supor que o Mévio passe toda a noite não é mesmo? Zombando de Tício. Tício, filho de uma raspa-coco. Tício, filho de uma raspa-coco. Ele passa na madrugada chamando o Tício de um filho de uma raspa-coco. Não é mesmo? Ofendendo o Tício, etc. E aí o que acontece? Numa noite, de repente, o Mévio está passando Tício, raspa-coco. Não é mesmo? E aí, eis que alguém o surpreende e lhe agride lhe causando lesões graves. Está claro? Sendo assim, juntam-se provas, vejam, o Tício teria motivos para ter praticado esse crime, porque o Mévio passava lá o ofendendo, foi na frente da residência do Tício e o Tício se torna acusado em uma ação penal pública que se apura o delito de lesão corporal grave, o gravíssimo, etc. Tranquilo, gente? E aí, o que acontece? Chega na audiência de instrução, o Tício vai a uma testemunha de defesa, vamos imaginar aqui, Roberto. Roberto, testemunha de defesa, começa a falar o seguinte, olha, eu não vi as agressões, mas o que eu sei é que o Tício não agrediu o Mévio. aí todos indagam, a defesa começa a indagar, a fazer o exame direto, porque quando a testemunha a sua vida é de defesa, quem começa perguntando é a defesa, faz o exame direto, direct examination, depois quem pergunta é a acusação, faz o cross examination, o exame cruzado, tá claro? Testemunha de defesa, o advogado começa perguntando, depois que o advogado faz as perguntas, o acusador vai perguntar para ela. Então a defesa começa a perguntar, tudo bem, Roberto? Tudo jóia? Roberto, tudo jóia. Roberto, você estava de plantão na padaria, imagina uma padaria 24 horas, pão fresquinho para você de madrugada e tal. Você estava de plantão na padaria no dia 20 de maio de 2000, por exemplo? Eu estava de plantão na padaria, tá certo? E o senhor viu o momento em que o Mévio foi agredido? Olha, eu não vi o momento em que o Mévio foi agredido, eu ouvi uma gritaria e barulhos, etc. Tudo bem. O senhor viu o momento que o Tício chegou em casa? Sim, o seu Tício chegou em casa no momento que ele sempre chega, às 18 horas da noite, ele foi, subiu e foi para casa. E o senhor viu se foi o Tício que agrediu o Mévio? Olha, eu não vi quem agrediu o Mévio, mas uma coisa eu posso falar, não foi o Tício. Mas como você pode dizer que não foi o Tício? Ah, porque o Tício não desceu da sua casa, ele subiu da sua casa às 18 horas e depois não mais desceu. Ué, mas como é que você sabe que ele não desceu? Não, esclarece o Roberto. É porque eu estou lá no plantão da padaria e entre, para chegar à casa do Tício, no andar de cima, tem que passar por uma escada e tem um vidro que eu consigo visualizar quem sobe e quem desce. Eu vi o Tício subindo, não vi ele o quê? Descendo. A defesa fala, sem mais perguntas, estou satisfeito. Vem a acusação e vai fazer um exame cruzado. O cross examination. E a acusação começa a indagar. Tício, como é que é esse vidro? Aí o Tício fala assim, olha, é um vidro, ele é um vidro transparente que dá para ver tudo? Não, é um vidro fumê. É um vidro meio escuro? É um vidro escuro. E esse vidro é daqueles que quando eu ligo uma luz fica escuro do outro lado? É, é esse vídeo. Veja, pode ser ou não pode que surge a necessidade de eu verificar, fazer uma perícia nesse vidro para verificar se o Roberto, que era o plantonista da padaria, tinha ou não tinha condições de verificar se o Tício desceu ou não desceu de casa. Surge ou não surge essa dúvida? Essa necessidade de diligência e quando surgiu essa necessidade dessa diligência, por exemplo, a perícia? No curso da instrução, no meio do depoimento de uma testemunha de defesa. Está claro, gente? Então, para vocês não se perderem, eu estou na audiência de instrução, declarações do ofendido, depois, inquirição das testemunhas de acusação e defesa, depois peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do acusado. O que nós estamos falando aqui? Às vezes, no meio dessa sequência de atos, surge o quê? Surge a necessidade de se realizar uma diligência. E essa necessidade emerge do quê? Do meio da instrução. A testemunha dá uma declaração que tem que verificar se isso corresponde ou não corresponde com a realidade. E aí as partes podem fazer. É o que autoriza o artigo 402 do Código de Processo Penal. Vamos dar a lida no 402? Olha o que ele diz. Produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, o assistente e a seguir o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Está claro? Outro exemplo bem simples. Tício está sendo acusado porque não pagou alguma coisa e o Tício diz não, eu paguei sim. E aí surge a necessidade de oficiar o banco ou qualquer instituição para verificar se o Tício pagou ou não. Pagou. Tranquilo, gente. Isso são as diligências. Então vejam só. Final da audiência de instrução eu tenho o quê? O interrogatório do réu. Depois do interrogatório do réu eu tenho o quê? Eu vou para onde? Eu vou para as alegações finais. Então, eu não disse que nós estamos diante de audiência una de instrução debates e julgamento. Eu concluí a instrução. Comecei com as declarações do ofendido terminei com o interrogatório do réu. Vamos passar agora para o quê? Para os debates. Os debates entre acusação e defesa. Então, como é que são as alegações finais? A regra hoje em dia é que as alegações finais sejam orais. Então, como vão se dar as alegações finais? Vão se dar na forma o quê? Oral. Qual que é o prazo das alegações finais? 20 minutos prorrogáveis por mais 10 minutos. Está claro? Então, depois da instrução eu vou para os debates. Debates o quê? Debate entre acusação e defesa. A acusação e defesa vão debater. E a acusação e defesa tem quanto tempo para sustentar as suas alegações? 20 minutos prorrogáveis por mais 10. O Ministério Público ou querelante vão dizer em 20 minutos por que o tício tem que ser condenado e a defesa vai dizer em 20 minutos prorrogáveis por mais 10 por que o tício deve ser o quê? Absolvido. Então, qual que é a regra do Código de Processo Penal? Alegações finais, orais, pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Ô, André, diga, mas eu não tenho alguns casos que o caso é muito complexo? Tem. Eu não tenho alguns casos, imagina o caso, André, com 8 réus, com 10 réus, com 12 acusados. As alegações finais ainda assim serão orais? E aí eu te respondo, não. No caso da complexidade da causa ou pluralidade de acusados, as alegações finais serão na forma escritas. Tá claro isso, gente? Então, veja só, como é que vai ser o debate entre acusação e defesa? Oral. Qual o prazo? 20 mais 10 minutos. Esse prazo para a defesa é individual. Cada acusado, cada réu tem 20 mais 10. E qual é a exceção? A exceção é as alegações finais apresentadas na forma escrita. Como é que eu chamo essas alegações finais apresentadas na forma escrita? Eu vou chamar de memoriais. Então, alegações finais na forma escrita, memoriais. Quais são os prazos dos memoriais? Cinco dias. Então, as partes têm o prazo sucessivo. Primeira acusação, depois defesa, para apresentar as suas alegações finais na forma de memoriais. Ou seja, as suas alegações finais na forma escrita. Quando que eu posso apresentar alegações finais na forma escrita? Quando que eu posso apresentar memoriais? em três hipóteses. Alegações finais na forma escrita só em três hipóteses. Complexidade da causa, pluralidade de acusados, e não esqueça dessa, hein? Não esqueça dessa. Lembra daquele que a gente falou de diligências, em que a necessidade surge no curso da instrução? Nessa hipótese também. Não entendi. Vou repetir, fique tranquilo. Quando que eu posso apresentar memoriais, que é sinônimo de alegações finais escritas, no caso de pluralidade de acusados, imagina a hipótese, você tem dez réus, cada réu vai falar por vinte minutos prorrogáveis por mais dez. Vinte vezes dez, duzentos minutos. Tem que aguentar isso? Então, cada réu, no caso de pluralidade de acusados, posso fazer memoriais? Pode. Complexidade da causa, o processo tem dez mil volumes, o processo está com dez mil volumes, me perdoem, dez mil páginas, não sei quantos volumes, o processo é imenso, tem várias perícias, várias provas, aí eu olho para você e falo assim, acusador, promotor de justiça, advogado, façam as alegações finais em vinte minutos, processo com dez mil páginas. A causa não é complexa, gente. É, então autoriza a apresentação das alegações finais na forma escrita. Tranquilo? Pluralidade da causa, eu posso apresentar as alegações finais na forma escrita. Complexidade da causa, posso apresentar na forma escrita. e quando no meio da instrução surge a necessidade de se realizar uma diligência. Vamos denunciar agora aqui também um problema que ele nos é, ele é proclamado pelo professor Renato Brasileiro de Lima. Vejam, o que que o legislador quis trazer? O legislador quis falar o seguinte, ó, alegações finais serão o quê? Orais. Essa é a regra, oralidade. excepcionalmente, se for complexo, pluralidade de acusados, eu vou te autorizar a fazer as alegações finais na forma escrita. Só que muitas vezes tem acontecido um caso na prática. Tem acontecido um caso na prática. Qual o caso que tem se apresentado na prática? Eu mudei a lei. Como assim eu mudei a lei? Está previsto agora alegações finais na forma orais, eu mudei a lei, mas não mudei a cultura, a cabeça das pessoas que operam direito. Então muitas vezes na prática alegações finais escritas que eram para ser a exceção, muitas vezes tornam-se a regra. Ou, quando é permitido as alegações finais na forma oral, tá certo? Alegações finais orais, sabe como é que se dá isso muitas vezes? E aí o professor Renato Brasileiro de Lima diz com muita propriedade prática, que isso muitas vezes a gente observa mesmo na prática, são as alegações finais por ditado ou alegações finais orais por pendrive. Olha, não estou entendendo você está querendo dizer que era bicho, vamos ler o artigo 403, olha só, aspas, eu fiz a instrução, estou nos debates, olha o que ele diz, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferendo o juiz a seguir a sentença. então as alegações eram para ser orais. Aí acabam, acabam a instrução, depois do interrogatório do réu, passamos aos debates. Aí muitas vezes você está na audiência, aí o pessoal fala assim, então agora doutor, dita aqui para o escrivão as suas alegações finais. Como assim dita? Não são alegações finais? Orais? A gente já não cansou de falar aqui que o convencimento não só se dá pelo que está escrito? Processo penal é algo muito simples, senhores. O que é o processo penal? É convencer alguém de alguma coisa, é convencer o juiz da tese de defesa. O que o juiz tem de mais sagrado é a sua imparcialidade e o processo penal as partes lutam pelo quê? Por que a acusação e defesa brigam? Pela captura psíquica do juiz. Nas alegações finais, acusação e defesa deveriam olhar para o juiz e buscar persuadi-lo, buscar convencê-lo de que por que o réu deve ser condenado ou por que o réu deve ser o quê? Absolvido. Com tudo o que a oralidade permite e nós não cansamos de reafirmar aqui. A linguagem, para além da escrita, a linguagem corporal ela é muito importante. Então, muitas vezes, quando o legislador entendendo isso, a relevância da linguagem corporal falou o seguinte, alegações finais da forma escrita, quando o cara olha para você e fala o seguinte, dite, dite as alegações finais, acaba-se perdendo essa linguagem corporal. Essa captura psíquica do juiz fica um pouco atenuada. Bom, se é para editar, qual é a diferença do ditado e eu apresentar as alegações finais na forma escrita? Qual é a diferença? Se é para fazer ditado, vamos melhor apresentar o quê? A alegações finais na forma escrita? Ou não é? E outra prática que acontece muito na práxis forense é a questão do pendrive. Vamos para as alegações finais orais. Aí a pessoa saca o pendrive e dá. Ué, mas se você está sacando o pendrive que tem as suas alegações finais e dano para o escrivão juntar nos autos, isso não é alegação finais orais, são alegações finais escritas. Está claro, gente? Tranquilo isso aí? Então, só recapitulando para ficar bem claro na cabeça de vocês. Regra das alegações finais, orais, 20 minutos mais 10 minutos. Essas alegações finais são o quê? Individuais para cada acusado. Exceção, alegações finais na forma escrita. Como que eu chamo essas alegações finais escritas? Memoriais. Qual é o prazo para a apresentação dos memoriais? Cinco dias. Tranquilo? Quando que eu posso apresentar os memoriais? Complexidade da causa, pluralidade dos acusados e na hipótese quando o juiz deferir diligências no curso da instrução. Positivo, gente? Estamos caminhando agora para o final. Depois dos debates eu vou para o julgamento. E o julgamento ele pode ser o quê? Ele pode ser oral ou se o juiz abrir prazo para memoriais em cinco dias ele pode sentenciar em até 10 dias. Tranquilo? aí o juiz pode sentenciar em até 10 dias. Por fim, gente já aproximando do final se a parte não apresenta os memoriais se a acusação não apresenta os memoriais e me parece que essa é uma dúvida que nos foi nos chegou aqui. E se a parte não apresentar as alegações finais na forma de memoriais como deve o juiz proceder? Então vejam só as partes podem apresentar as alegações finais escritas na forma de memoriais e se a parte a acusação ou se a parte defesa não apresenta os memoriais o que deve o magistrado fazer. Então, gente nessa hipótese em que a parte não apresenta os memoriais o que deve o juiz fazer vai depender de quem foi que não apresentou. Então vamos lá. Quando o Ministério Público não apresenta os memoriais o que deve o juiz fazer? Ensina o professor Renato Brasileiro de Lima que o juiz deve passar os autos para o promotor substituto sem prejuízo de aplicando o artigo subsidiariamente o artigo 28 do Código de Processo Penal remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça PGJ ou PGR no caso de Ministério Público Federal. Então se o Ministério Público não apresenta os memoriais promotor não apresentou os memoriais o juiz deve remeter ao promotor substituto sem prejuízo de remeter ao Procurador-Geral de Justiça. Mas e nas hipóteses de ação penal privada em que eu tenho a queixa crime o querelante como é que o juiz deve proceder? Aí, cuidado com isso muito cuidado depende depende do que? você está diante de uma ação penal privada personalíssima ou ação penal exclusivamente privada ou diante de uma ação penal privada subsidiária da pública? Como nós sabemos na ação penal privada personalíssima ou na ação exclusivamente privada se a acusação tá certo? Deixa o querelante deixa de apresentar os seus memoriais vai ocorrer o que? A extinção da punibilidade pela perempição. Então, querelante nos casos de ação penal exclusivamente privada e ação penal privada personalíssima se não apresentar os memoriais vai operar a extinção da punibilidade e a perempição. Mas, se estivermos diante de uma ação penal privada subsidiária da pública qual é a consequência disso? O MP retoma a titularidade da ação consoante prescreve o artigo 29 do Código de Processo Penal. Vou repetir nos casos de ação penal privada subsidiária da pública se o querelante não apresenta os seus memoriais o que deve ocorrer? O Ministério Público vai retomar a titularidade da ação. Lembrando que a ação penal privada subsidiária da pública ocorre quando? Ocorre naqueles crimes que de origem se movem mediante ação penal pública. Mas, por conta da inércia do Ministério Público surge a parte o direito de acionar o juiz mediante a ação penal privada subsidiária da pública. Tá certo? E, por fim, na hipótese do advogado não apresentar os seus memoriais deve o juiz intimar a parte o acusado o réu para que constitua uma nova defesa. Vou fazer uma síntese para os senhores. Não apresentação de memoriais pelo Ministério Público juiz deve remeter para o promotor substituto sem prejuízo de remessa ao procurador-geral. Querelante não apresenta os seus memoriais. se estivermos diante de uma ação penal privada personalíssima ou ação penal exclusivamente privada o que vai ocorrer? Extinção da punibilidade para impção ou seja já era. Querelante na hipótese de ação penal privada subsidiária da pública e não apresenta os memoriais MP retoma a titularidade da ação. E quando o advogado de defesa não apresenta os memoriais o acusado será intimado para constituir nova defesa. Tranquilo pessoal entenderam aí em quais hipóteses o que é que ocorre quando as partes não apresentam os memoriais? Por fim vamos fazer só um tem uma crítica do professor Aurílio Lopes Júnior que eu acho muito pertinente é o que dispõe no final do rito ordinário agora no final do artigo 405 parágrafo segundo vamos lá nele olha o que é que diz e vocês vão ver aqui que a princípio parece bem vindo a princípio você vai falar bom qual a crítica que a doutrina consegue fazer esse dispositivo vamos ler ele artigo 405 do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio assinado pelo juiz e pelas partes contendo um breve resumo dos fatos relevantes do ocorrido parágrafo primeiro cuidado aqui olha só sempre que possível o registro dos depoimentos do investigado indiciado ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética digital ou técnica similar inclusive audiovisual destinado a obter maior fidelidade das informações o que isso quer dizer gente eu vou gravar audiovisual a testemunha o ofendido e etc aí você pergunta mas qual o problema disso a princípio nenhum o problema é o que vem no parágrafo segundo o que diz o parágrafo segundo no caso de registro por meio audiovisual será encaminhado as partes cópia do registro original sem sem com S sem necessidade de transcrição não estou entendendo então a gente vai fazer vai colher o depoimento da testemunha por meio audiovisual vamos gravar ela e não vamos transcrever o seu depoimento aí você indaga mas qual é o problema disso é só você pegar o CD e verificar o depoimento da testemunha gravado inclusive é melhor do que o papel como você já falou muitas vezes por aí concordo com você a gravação audiovisual é muito melhor mesmo do que o depoimento que fica só no papel o problema é que quando você não faz a transcrição imagine o caso que eu tenho 10 testemunhas 5 réus você vai ter que passar o dia inteiro ouvindo tudo isso vai passar o dia inteiro para poder o que fazer umas alegações sinais prolatar uma sentença então muitas vezes na prática na prática isso aqui bem prático essa ausência da transcrição gera um pouco de prejuízo gera prejuízo porque de forma bem vulgar me permitam aqui de forma bem vulgar muitas vezes haja paciência para você passar 2, 3 dias ouvindo tudo que já foi feito então imagine alegações sinais na forma escrita depois o juiz depois de 30, 60 dias o juiz vai o que? sentenciar ele vai ter que ouvir aqueles 3 dias de audiência tudo de novo ouvir tudo então muitas vezes por isso que alguns reputam como o professor Auríl Lopes Jr. como a transcrição sendo necessária então aqui é só a crítica do professor Auríl Lopes Jr. e aí nós acabamos agora de fazer o que? nós acabamos de concluir o procedimento comum ordinário acabamos de concluir o rito ordinário e vamos passar ao estudo do que? vamos passar ao estudo do rito do procedimento sumário está claro? esse estudo do rito ou do procedimento sumário é rápido é rápido por que gente? porque a espinha dorsal dos procedimentos como eu não canso de dizer que dispõe o artigo 394 parágrafo 5º a espinha dorsal é o procedimento ordinário se você entender o procedimento o rito ordinário você entende os demais e parece que aqui nós temos uma pergunta em quais hipóteses se aplica o procedimento sumário? o rito sumário se aplica quando a pena máxima combinada em abstrato for inferior a 4 e superior a 2 anos de pena privativa de liberdade agora o que que uma ovelha ignora? o que que uma ovelhinha não sabe? há outra hipótese de aplicação de que eu vou aplicar o rito sumário André qual é essa outra hipótese que você está fazendo tanto mistério falando que é tão é a hipótese que está prevista no artigo 538 do código de processo penal cumulado com o artigo 66 parágrafo único da lei 9099 e com o artigo 72 parágrafo perdõem 77 parágrafo segundo da lei 9099 de 95 do juizado especial o que? lei dos juizados especiais criminais eu falo assim André peraí pelo amor de Deus você falou tanto artigo agora falou tanto dispositivo legal é simples gente a hipótese é simples é a hipótese que está lá no artigo 538 do código de processo penal e nos outros dois dispositivos da lei 9099 de 95 então como nós sabemos o rito sumário ele está disposto a onde? no artigo 531 a 538 do código de processo penal está entre o 531 e o 538 quando que eu aplico ele? primeiro você já sabe crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 e superior a 2 qual é a outra hipótese? a outra hipótese a outra hipótese é qual? é aquela que nós vamos nos debruçar na aula que vem tá certo? os iniciados vão se debruçar na aula que vem e agora o que nós vamos fazer? agora nós vamos recapitular tudo o que nós vimos na aula de hoje e o que nós fizemos na aula de hoje? nós conseguimos enfim concluir o rito ordinário desde 1 oferecimento da denúncia 2 recebe ou rejeita 3 cito o acusado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias lembrando na denúncia a acusação arrola as suas testemunhas que no rito ordinário são até 8 a defesa na resposta à acusação arrola as suas testemunhas que também são até 8 depois do 3 resposta à acusação eu passo pro que? passo pro 4 oitiva do MP aplica só na lógica do artigo 409 do CPP depois eu vou pro 5 que é uma possibilidade de absorção sumária ou designação de audiência 1 de instrução debate se julgar e aí eu chego no 6 que é a audiência 1 de instrução debate julgamento que a gente acabou hoje o que nós vimos? primeiro declarações de ofendidos testemunhas peritos acariação reconhecimento depois último ato da instrução interrogatório do acusado lembrando alegações finais 20 minutos prorrogáveis por mais 10 para acusação e defesa essas alegações finais orais é pra cada acusado é individual e eu posso substituir as alegações finais orais pelas alegações finais escritas que eu chamo de memoriais que podem ser apresentadas no prazo de até 5 dias nas hipóteses de pluralidade de acusados complexidade da causa e diligência deferida no curso da instrução depois chegamos no procedimento sumário que nós vamos nos debruçar na aula que vem um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui fiquem com Deus tchau tchau tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail pra gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você sabe pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com